Dois exemplos de uso da crase que você vai aplicar na sua redação do Enem deste ano. Oi, Reda-alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de língua portuguesa, redação e gramática aqui da Redação Online. E hoje eu quero te dar duas dicas, expressões que você vai utilizar ao longo da sua redação. Vai ter crase e aí você vai conseguir levantar alguns pontinhos aí dentro da redação porque você vai demonstrar o uso correto da crase. Eu sei que você sempre assiste os nossos vídeos aqui, então a gente tem muito vídeo de dicas para vocês, preparação para vestibulares e principalmente a preparação aí para o Enem. Então eu quero que você já nos ajude, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque sempre tem vídeo novo meu aqui no canal. Eu quero te ajudar com muita língua portuguesa, muita interpretação gramática e também o nosso amorzinho que são as redações. Para a gente começar em relação ao uso da crase, eu quero, coloquei o quadro aqui bem bonita e eu quero o quê? Eu quero te lembrar como é basicamente, vem comigo assim, a formação da crase, tá? Eu quero que você relembre a formação da crase comigo. Que basicamente o que é? O a preposição, que é aquele que vem depois de um verbo e mais o a artigo, que é aquele antes de um substantivo. Por isso que a gente fala, ó, vou à praia. A gente fala e coloca essa crase no vou à praia, porque tem quem vai, vai a algum lugar. Tem a preposição, certo? E a praia é a praia, substantivo feminino. Para você relembrar que a crase sempre vai antes de palavras femininas. Beleza, Shai, dei uma relembradinha em relação à crase. O que mais que eu quero é que você lembre em relação à crase. Ela faz algumas mudanças sintáticas, tá? Se eu digo assim, a noite, ó, se eu digo, a noite está quente, esse a noite tem um sentido. Mas se eu digo assim, vou à sua casa a noite. Será que esse a noite, esse tem crase, tá? Ó, será que esse a noite tem o mesmo valor desse a noite? Essa caneta deu uma falhadinha aqui. Será que tem o mesmo significado? Será que faz o mesmo sentido? Não. Quando eu digo a noite, a noite é algo. Foi só pra mim uma ideia de substantivo, não tem fator de crase, tá? Agora, aqui eu faço a diferenciação. Esse a noite indica tempo. Então, à tarde, à noite, sempre vai crase quando fizer a indicação pra gente de tempo. E aí vem o primeiro termo que eu quero que você lembre de usar na sua redação. Ficou claro aqui? Beleza, Shai. Ficou claro aqui? Então, o primeiro termo que eu quero que fique bom pra você utilizar na sua redação, que você vai utilizar crase. A disposição. Provavelmente, ó. E vejam que esse a disposição é de alguém estar disposto, de alguém estar disponível para o outro, tá? Então, você pode falar em algo dentro da sua redação que diga que a lei está à disposição dos brasileiros, tá? Então, você vai incluir, ó, macete que você vai incluir, porque se há à disposição, você vai colocar com crase. Lembrando, sempre no sentido da ideia de estar disponível a algo. Beleza? Beleza. Você falou que tinha mais, Shai. Tem, ó, falei duas, vou dar três, tá? A medida que... E pode ser também a maneira que... Ambos com crase. Bom, você pode falar dentro da sua redação. A medida que o Brasil avança. A medida que as pessoas evoluem. A medida que os números tais sobem. Várias maneiras. Né? E a maneira de... Aqui poderia ser também a moda de... É falar que a maneira... Ó. A maneira de tal país, né? Pra fazer uma comparação. Ele agiu a maneira de... Né? Ele... Aquilo muda à medida que... Aí, você coloca o quê? Tá? Lembrando. Isso aqui origina do moda. Lembra que ele cantou a Roberto Carlos. Ele cantou a moda de Roberto Carlos. Que a crase não forma antes de palavras masculinas. Forma antes de palavras femininas. Quando o moda tá subestinto, subentendido, né? Por isso que a gente fala. Bife a milanesa. Bife a moda de... A maneira de... A moda de... Tá? Milão. Beleza? Então, são três usos. Básicos, simples, rápidos. À disposição. De estar disponível. À medida que é a maneira que. A maneira de. Né? Pra você... Usar. Na sua redação. Você vai ganhar uns pontinhos aí lá na competência 1. Que dá aquela subidinha lá do bom uso da língua portuguesa. E você já vai com expressões legais pra utilizar a crase. E quando você tiver dúvida se tem crase ou não. Melhor a gente fazer uma substituição aí. Ok? Por quê? Porque aqui a gente tá pensando. Dica rápida. Só pra você ganhar esse pontinho. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.